Não mantenha-se de guinandade. Não estou a voltar neste canal porque tem notícias sobre a Guiné-Visão que é escrevido na mídia internacional. Mas, e que é tudo também que é mal notícia. Às vezes, não tem nada que ter boa notícia. Mas, em princípio, vou permitir para ler ainda o que é que eu escrevi para depois fazer algum pequeno comentário. É notícia escrevido na site portocanal.sapo.pt E fala assim, STCP doa 21 carros a gasóleo à Guiné-Visão. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai doar 21 autocarros a gasóleo à Guiné-Visão no âmbito de um protocolo que será assinado na quarta-feira na Câmara do Porto. Foi esta terça-feira anunciado. A oferta surge na sequência da aquisição recente pela STCP de 48 autocarros 100% elétricos que visam substituir outros a motor térmico e que usam como combustível o gasóleo com vista a cumprir metas ambientais estabelecidas a nível europeu. Lece no texto do protocolo a que a Lusa teve acesso. Assinala a transportadora que com a entrada em operação dos 48 autocarros elétricos, numa primeira fase serão retirados de circulação 21 autocarros movidos a gasóleo que neste momento integram a frota da empresa. Por considerarem que os 21 autocarros estão em condições de utilização, nomeadamente em termos de segurança conforme e operabilidade, os acionistas da STCP entenderam que os mesmos podiam ainda cumprir uma missão útil junto de outras comunidades e nessa medida, por espírito de liberdade, decidiram dispor dos mesmos a favor de outro. O protocolo será assinado pelo ministro dos transportes e comunicação e comunicações da República da Guiné-Bissau, José Carlos Tevez, e pelo presidente do Conselho de Administração da STCP, Cristina Pimentel. Os secretários de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delegado, e dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, também foram anunciados para a cerimônia agendada para as 10 horas na Câmara do Porto. As partes atribuem à doação o valor de 31.500 euros. É acrescentado no documento onde ficou escrito que o governo português, no espírito da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, e visando os objetivos nela prosseguidos, colaborará com a STCP, encontrando forma de assegurar o financiamento do transporte dos referidos autocarros para a República da Guiné-Bissau, incluindo a obtenção da documentação, seguros, taxas, tarifas e outros custos que se mostrarem necessários para o efeito. Após a cerimônia do protocolo, neste caso, nos passos do Conselho, a comitiva seguirá para a Estação de Francos, onde irá verificar alguns dos autocarros que serão doados à República da Guiné-Bissau, informa a autarquia do Porto. Na visita participam também o diretor-geral da Administração dos Portos da Guiné, Félix Blut, na Nandunga, e o diretor-geral da Aviação e Transportes Terrestres, Amadou Jaló, entre outros altos dirigentes da República da Guiné-Bissau, ainda de acordo com o município. O município, neste caso, suma que eu vou ver, Enabai oferece 21 carros, a Guiné-Bissau autocarros, que está a funcionar a gasólio, para a Aélia já está já em outro nível, é também já um outro objetivo de desenvolvimento ambiental, que, neste caso, uma das etapas que tem sido mudança, troca de carros que estão movidos a gasólio, para poder reduzir, para poder reduzir, neste caso, poluição, e, claro, luta contra mudanças climáticas. E não se vê muito bem como a mudança climática é um dos grandes problemas que o mundo está a assistir, e Portugal, que vai ficar de fora, é sendo um país de União Europeia, tem um objetivo que é fixo até 2030, para reduzir, claro, efeitos que também, que pode vir, neste caso, mudanças climáticas. A Guiné-Bissau, não vai dar do que há 21 autocarros, que, em princípio, para o país, o Canadá é uma boa coisa, uma boa oferta, a única questão é que é que de sempre não conhece, de países, que são uma bagunha-bissau, que 21 carros, carros na partida, depois de um tempo, nenhum sonho deles, que está funcionando. Simplesmente, quem descobre isso aqui, que carro, para que eu cheguei a Guiné, aliás, antes de que eu cheguei a Guiné próprio, no caminho, eu estava a fazer carro, mas eu não abenço aqui carro, quem não abenço, quando eu não fico aqui, para eles, para eles abrem-se a empresa, ok? Ficando que é o Canadá realmente, o Estado. E um governante, desencarado, e por que não entrega nada para o Estado, simplesmente não fica aquilo tudo, depois, agora que o Ministério Público, bem, começa a apontar, ele também falou como é perseguição política. e preciso para a sociedade, com esses tipos de informação, para receber realmente o que é que não passa, para poder ajudar a controlar também, porque, olha, que carro, que chega a Guiné, e para o Bairro, e claro, dificuldades, talvez, que não está tendo no transporte público, e por que vai criado uma empresa pública de transporte e para gerir esses autocarros, para ajudar, para facilitar, a movimentação de guintes, não só na cidade de Bichal, mas em outras cidades também, no interior do país, é por que vai fácil, por que vai fácil, e aquele dinheiro, que não é bem, daquilo, daquilo empresas, que ela pode rendir, pode ajudar, para estar, por exemplo, tendo a capacidade, de até melhorar condições de estrada, não é? Preciso só, cabeça usada, para aquele material, aquele, aquele, aquele bens, que partiu, o estado de Guiné-Bissau, para que a Guiné-Bissau, vai tomá-la e privatizá-la, e usá-la, sem benefício próprio, porque, é o que é mais triste de Guiné-Bissau, é o que é mais triste, é o acordo assinado, todo mundo está contente, todo mundo na espera, de como, ir atingido para Guiné-Bissau, e tenha plano, para bem modificar, para bem melhorar, alguma coisa, o próprio conforto, né, de cidadinos, né, isso ajuda, porque, que carros, isso é uma bobby, de ano 2000, carros assim, tão velho, só faço a comparação, de idade, de que autocarros, que toca-tocas, que não está tendendo aqui, autocarros, claramente, e muito mais novo, e muito mais recente, e que, certamente, irão atender melhores condições, interior do próprio carro, irão atender melhores condições, então, se usado, na melhor maneira, para servir público, irão ser muito bom, neguando o conforto, estado também próprio, poder reluzir, preço de transporte, por exemplo, já que um serviço público, pode facilitar, melhoria também, condições de transporte, na cidade, e condições de vida de gente, aquilo é muito importante, então, nós estamos juntos, para Deus, abençoa a vós, e abençoa a Guiné-Bissau, um forte abraço.